Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, porque em conversa com apoiadores na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que não poderá ser cobrado se houver algum efeito colateral ou um problema com a vacina contra a Covid-19. Ele disse ainda que mostrará todo o contrato quando o país for comprar o imunizante de uma empresa. Hoje o estado de São Paulo recebeu 600 litros de matéria-prima da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Segundo o governador João Doria, o governo deve receber mais de 46 milhões de doses previstas até o início do próximo ano. Jean Gorenstein, secretário de Saúde do estado de São Paulo, afirmou que os esforços do governo estadual são para que a Coronavac integre o Plano Nacional de Imunização no Ministério da Saúde. Paulo Figueiredo. Eu confesso que eu já tenho pouco interesse nessas especulações sobre vacina, quando vem, qual vem, etc. Qual que é a vacina do Doria, qual que é a vacina do Bolsonaro. Eu vou deixar para os meus colegas comentarem isso, que eles estão até mais por dentro que eu. Eu considero todas as vacinas boas, todas importantes, tomara que todas funcionem. Quando houver algo de mais concreto para comentar, eu comento. Eu vou falar sobre a declaração do presidente Bolsonaro, e aí eu vou ler a declaração dele. Cada empresa tem a sua vacina. Vamos supor que numa das cláusulas da vacina, que eu vou comprar, a gente vai ter que ver o que eles oferecem. Vamos supor que lá no meio está escrito o seguinte. Nos desobrigamos de qualquer ressarcimento, de qualquer responsabilidade, com possíveis efeitos colaterais imediatos ou futuros. E daí, vocês vão tomar essa vacina? Por quê? Em chegando, havendo essa conclusão, porque começaram os países a vacinar, eu vou mostrar todo o contrato para vocês. Quem tomar, vai saber o que está tomando. E daí, as consequências. Se tiver efeito colateral, ou um problema qualquer, já sabem que não vão cobrar de mim. Porque eu vou ser bem claro, a vacina é essa. Eu sei que é muito difícil para a nossa casta iluminada, parte das nossas autoridades, a nossa imprensa e tal, deixar que os atrasados, a população, os giricos, o cidadão comum, que tem tanto desprezo pelo cidadão comum, é difícil deixar que eles tenham acesso às informações. É difícil deixar que eles tenham acesso aos contratos e façam a sua própria escolha informada. Por quê? Porque eles pensam que o povo não sabe escolher. O povo é burro. Tem que confiar na ciência, na OMS. Eles é que sabem o que é melhor para o povo. O fato dessas autoridades terem errado, basicamente, tudo, tudo esse ano, é só um detalhe. Aprovação dos órgãos nacionais, a Anvisa, até no FDA, aqui nos Estados Unidos, isso deveria ser condição necessária, mas não condição suficiente para alguém ter que tomar nada. Vacina, etc. Muito menos sendo obrigado. Como eu já citei aqui na PAN, vários remédios, vários remédios que passam por todos os protocolos, tem todas as suas aprovações, aprovações das autoridades americanas, inclusive, vários deles, mesmo os que não são feitos às pressas, mesmo os que passam por anos de processo, vários deles se provam rotineiramente nocivos. Eu já mencionei vários casos aqui nos Estados Unidos, casos de fraude, casos de informação que não foi enviada correta para o FDA, até casos de corrupção, às vezes, em conlui com as autoridades. Estou dizendo que vai haver? Não, só estou dizendo que cada um deve tomar a sua própria decisão. Eu já disse, você que é cidadão, você é o senhor do seu destino. É ótimo que o presidente dê transparência a esse contrato. Isso é muito melhor do que jogar debaixo do tapete, ou não dar publicidade, aquilo que passa despercebido, as pessoas, às vezes, não dão tanta atenção. Uma vez aprovadas e disponíveis as vacinas, você converse com o seu médico, você cidadão, converse com o seu médico, avalie a necessidade de você tomar, será que você precisa tomar, será que o teu grupo de risco precisa tomar? Talvez você possa esperar, para ver se tem algum efeito adverso. Pesquise a respeito e chegue à sua conclusão. É assim que, pelo menos, eu pretendo agir. Thaís. Paulo, eu vou fazer justamente o inverso do Paulo Figueiredo. Eu vou deixar para lá as declarações do presidente Bolsonaro e vou me deter aqui nas notícias sobre o estado e o andamento das vacinas, que eu acho que é um assunto que interessa a algumas pessoas. Então, e eu vou ignorar que as declarações do presidente Bolsonaro, porque eu acho que, mais uma vez, ele presta um inestimável desse aviso à nação quando ele já lança dúvidas sobre vacinas, qualquer vacina, ele não falou qual que era, mas sobre qualquer vacina, antes mesmo, já visa analisar se as vacinas são boas ou não são boas. Ele já lança dúvidas. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer aqui, ou pelo menos eu farei, é ignorar mais essa declaração do presidente. Então, sobre a Coronavac, eu concordo com o secretário da Saúde, que diz que ela deveria, sim, ser incluída no Programa Nacional de Imunização, que é o programa do governo federal, que vai distribuir as vacinas para todo o país, e não só para São Paulo, como está fazendo o governo estadual aqui, pode distribuir para todo o país as vacinas, e de graça, pelo SUS. Eu acho, sim, que a Coronavac, a vacina produzida no laboratório chinês e que vai passar a ser produzida aqui no Brasil pelo Butantan, deve ser incluída no Programa Nacional de Imunização. E por que eu acho isso? Porque, como eu já disse aqui ontem, em primeiro lugar, o Brasil é um dos pouquíssimos países da América Latina, junto com o Uruguai, que só comprou uma vacina, uma única vacina. O Chile e o México compraram três de três diferentes farmacêuticas, justamente pensando que poderia dar um problema, que poderia não dar certo, ou que poderia haver um problema no caminho, como aconteceu no caso da vacina de Oxford, que foi a única que o governo federal comprou. E o segundo motivo é a praticidade. Essa vacina, como a gente disse, ela vai ser produzida, ela foi desenvolvida por um laboratório chinês, mas a tecnologia foi repassada pelo Instituto Butantan, e se for aprovada pela Anvisa, essa vacina, ela vai ser produzida em larga escala aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui pertinho. Portanto, todos aqueles problemas de importação, o problema, por exemplo, de armazenamento. Ontem, o general Pazuello não falou que não comprou a vacina da Pfizer, porque é muito difícil ter que armazenar ela em 70 graus negativos? Pois é, essa vacina não precisa, não tem nada disso, ela vai ser produzida aqui, ela não precisa de grandes geladeiras, ela não precisa de nada disso e está em um estado muito avançado. pode ser aprovada ainda em janeiro pela Anvisa. Por que não incluí-la no cadápio que o governo está preparando para distribuir de graça para os brasileiros pelo SUS? Toma quem quiser, ninguém é obrigado. O presidente Jair Bolsonaro já disse que ele não concorda com a obrigatoriedade da vacinação, eu também não concordo. Então, ótimo, por que não? O único motivo dessa não inclusão, até as pedras sabem, é a rivalidade política do presidente Bolsonaro com o governador João Doria. O que, vamos e venhamos, é muita mesquinharia. Põe aí no cadáver das vacinas do Programa Nacional de Imunização, distribui pelo SUS e toma quem quiser, quem não quiser, quem não tome. Josias. Olha, ou o Jair Bolsonaro tem uma estratégia capaz de causar inveja aos líderes dos países civilizados que estão correndo para providenciar vacinas contra a Covid-19, ou o presidente brasileiro está se acorrentando a uma tática suicida. Bolsonaro lida com a vacinação da mesma forma como ele lidou com todos os outros problemas que se apresentaram diante dele, na base da transferência de responsabilidades. E aí, falando ali para os devotos do cercadinho do Alvorada sobre vacinas, o presidente diz que se houver efeito colateral, problema qualquer, todo mundo já sabe que não se poderá cobrar dele nenhuma responsabilidade. Um presidente convencional diria algo assim, o brasileiro deve ficar tranquilo porque o meu governo está agindo para prover vacinas rapidamente. e serão vacinas seguras porque a Anvisa, que é a nossa agência de certificação de medicamentos, ela vai zelar para que essas vacinas sejam seguras e eficazes. Do contrário, ela não aprovará. Nem todo mundo tem dinheiro para fazer uma consulta médica para perguntar se deve ou não tomar vacina. O governo deve providenciar vacinas seguras e oferecer aos brasileiros, inclusive os brasileiros mais pobres, que precisam ser tratados em condição de igualdade em relação aos mais ricos, que não tenham dúvidas, irão se vacinar. Esses mais ricos encontrarão a vacina. O país precisa de reformas econômicas? O Bolsonaro diz que o governo já fez a sua parte e transfere a responsabilidade para o Congresso. Os projetos já estão lá. A ausência de vacina impõe a tática do isolamento social? O presidente se apressa em dizer que governadores e prefeitos é que terão que responder pelo tombo da economia. Não cabe a ele como presidente compor nenhum gabinete de crise, tentar coordenar soluções regionais que abreviem o problema. Não, não é responsabilidade dele. Chegou a hora da vacinação? Ah, bom. Aí o Bolsonaro se autoconverte em garoto propaganda do direito de não se vacinar e passa a trombetear o risco de efeitos colaterais. Se o presidente Bolsonaro estivesse certo nessa sua aversão à necessidade de assumir responsabilidades próprias de um presidente da república, ele seria candidato imbatível não à reeleição, mas ao posto de gênio da humanidade. Se ele estiver errado, como parece, ele corre o risco de cair na sua própria armadilha. Na semana que vem, os brasileiros assistirão pela televisão ao início da vacinação dos ingleses. Na sequência, os telejornais vão exibir franceses, alemães na fila da vacina. São Paulo diz que as suas vacinas, uma vez certificadas pela Anvisa, começaram a ser aplicadas em janeiro. E o governo federal prevê que não terá nada a oferecer antes de março. Se tudo correr bem, se não tiver novos percalços, só a partir de março é que o governo vai comparecer com algum tipo de imunizante. O presidente Bolsonaro imagina que desestimula a vacinação com as suas declarações, mas ele pode estar, ele pode acabar provocando o contrário, um clamor pela vacina. O Bolsonaro pode ter lá na frente que fazer por pressão o que proibiu o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, de fazer por opção. O ministro estava, assinou um protocolo para a aquisição dessas vacinas que estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan, fornecedor de mais de 70% das vacinas distribuídas no Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. O presidente proibiu, humilhou o seu ministro. Mais adiante, talvez, o presidente Bolsonaro tenha que fazer por pressão o que não fez por opção.